Poxa, a vida falar de Nova York é que nem falar de São Paulo, tem tantos endereços, é uma cidade que eu vivo bastante lá, primeiro eu tenho que ir obrigatoriamente, porque o meu trabalho me exige, mas eu vou sem o menor esforço e sem o menor sacrifício para Nova York. Grávida agora, a minha última experiência que eu fiquei lá um mês, foi uma experiência diferente, porque você já não vai mais em tantos agitos assim, então eu descobri um spa, que é incrível para grávidas, chamado Edamami, que ele é só voltado para grávidas, então tem um tratamento especial, tem uma área de relaxamento, tem uma coisa que é muito legal, e quando você está grávida, você merece uns mimos a mais assim, que normalmente você não se dá o luxo de fazer. O que mais de Nova York? Tem um restaurante novo que eu fui, que é perto da minha casa lá, chama Crown, que é do mesmo grupo do Lions, que é um restaurante super legal, que é novo, a comida é incrível, e é aquele badalado legal, eu estou numa fase que eu odeio restaurante lotado, com música alta, eu acho que isso, na minha fase atual, eu acho que não é mais, a gente nem encontra mais pessoas tão legais nesses restaurantes, e eu estou optando ultimamente só por restaurantes clássicos e tradicionais, que por incrível que pareça, acho que as pessoas mais legais que a gente encontra, elas estão nesses restaurantes, cada vez menos elas estão procurando os restaurantes novos da moda que abriram. Então, em Nova York, a minha rotina era ir tomar café no St. Ambrose, que é a melhor padaria lá de Nova York, que fica na 77 com a Madison. Esse Crown, que é novo, mas é um restaurante legal, é bacana dentro desse conceito de restaurante ver e ser visto, mas sem aquelas músicas insuportavelmente altas, a comida é incrível, e o idamame, que é a minha dica do spa, que ultimamente a minha frequência maior tem sido nisso. E aí E aí E aí E aí